Autoridades presentes, senhoras e senhores, muito boa noite. Estamos dando início, neste momento, ao ato solene proposto pelo excelentíssimo senhor deputado estadual Roberto Salum, que ocupou cadeira nesta Casa Legislativa até a data de 14 de março de 2018. O referido ato foi aprovado por unanimidade pelos demais parlamentares em comemoração ao centenário do Clube de Regatas Aldo Luz pelos trabalhos desenvolvidos ao longo de sua trajetória no campo social e na formação de remadores, criando valores e premissas inabaláveis ao longo de sua história. Convidamos para compor a mesa de honra as seguintes autoridades. Excelentíssimo senhor deputado estadual Rodrigo Minotto. Senhor proponente do requerimento da presente sessão Roberto Salum. Senhor presidente do Clube de Regatas Aldo Luz Adriano Miranda. Senhor coordenador da divisão de alunos da Escola de Aprendiz de Marinheiros de Santa Catarina, capitão tenente Carneiro, neste ato representando o comandante capitão de infragem. Senhor vice-presidente da Federação de Remo de Santa Catarina, neste ato representando o presidente Carlos Alberto de Melo Dutra. senhor presidente da Associação das Federações Esportivas de Santa Catarina, Frederico Leite. Senhor presidente do Clube Náutico Riachuelo, Antônio Farias Filho. Senhor jornalista esportivo do grupo NSC, Roberto Alves. Senhor vice-presidente do Clube Náutico Francisco Martinelli, Valmir Brás da Silva. Neste momento, convidamos a todos para que, em posição de respeito, acompanhemos, a execução do hino nacional. Senhor presidente do Clube Náutico Castro, Antônio Farias Filho, 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 Antônio Farias Filho. Senhor presidente do Clube Náutico Castro, Antônio Farias Filho, 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 Antôn Música Gigante pela nova natureza, espera a sorte e pátria do colosso, e o teu futuro espera a grandeza que ela adora, entre outras milas do Brasil a pátria amada, os filhos deste sábado é mais gentil, pátria amada, Brasil. Música 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 Registramos neste momento a presença das seguintes autoridades. Senhora assessora da saúde competitiva, Bianca Menezes Gobi Pauletti, neste ato representando o presidente da Fiesc, Glauco José Corti. Senhor presidente do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, Murilo Rosa. Excelentíssimo senhor deputado federal no período que abrange os anos de 71 a 1986, João Linhares. Senhor presidente da Confederação Brasileira de Remo, Edson Altino Pereira Júnior. E nesse momento teremos a apresentação de um vídeo institucional. Música 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 Neste momento iniciaremos a nominata dos homenageados neste ato parlamentar solene. Convido o excelentíssimo senhor deputado estadual, Rodrigo Minotto, juntamente com o proponente desta homenagem, senhor Roberto Salum, que ocupou o mandato de deputado estadual nesta casa legislativa até a data de 14 de março de 2018, para fazer a entrega das homenagens. Música Neste momento o poder legislativo catarinense, Yato Solene, presta homenagem ao clube de regatas Aldo Luz, pela passagem do seu centenário e convida o seu presidente, Adriano Miranda, para receber sua homenagem. Música 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 Convidamos o senhor Ernesto Tremers. Ernesto Tremers, um grande incentivador do remo, de base dos atletas iniciantes, remador do clube de regatas Aldo Luz desde a década de 50, grande estudioso da modalidade, grande estudioso da modalidade de remo, tendo vários artigos publicados acerca do tema. Foi presidente do conselho deliberativo do clube de regatas Aldo Luz. É o associado mais antigo em atividade no clube, com seus 92 anos. Recebeu a medalha honrosa da Federação Internacional de Remo, por ser um dos remadores masters mais antigo a participar de um campeonato mundial da categoria. Convidamos para receber sua homenagem o senhor Odilon Maia. Martins. Música Convidamos para receber sua homenagem o senhor Francisco Schmidt. Francisco Schmidt, remador de grande liderança e prestígio. Com 84 anos de idade, o ex-remador foi campeão brasileiro e sul-americano em três oportunidades, sendo um dos atletas com mais vitórias na história do clube de regatas Aldo Luz. Participou dos principais títulos da história do clube, sendo as regatas clássicas nacionais e internacionais, além de diversos campeonatos catarinenses. Remador do clube, especialista em remos de palamenta simples, fez história nos barcos de quatro contimoneiro e dois contimoneiro. Com seus parceiros, Sadi Berber, Edson Westphal, Hamilton Cordeiro, Álvaro Elpo e Moacir Iguatemi da Silveira. Convidamos-os para receber sua homenagem o senhor Edson Westphal. Um dos maiores vencedores da história do clube de regatas Aldo Luz, aos 84 anos, ingressou na entidade em março de 1951, representou o estado de Santa Catarina em campeonatos nacionais. Campeão brasileiro e sul-americano em três oportunidades, sendo outro dos remadores com mais vitórias na história do clube de regatas Aldo Luz. Em 1957, encerrou sua carreira de remador, retornando à sua cidade natal, Braço do Norte. Fez história nos barcos de quatro contimoneiro e dois contimoneiro com seus parceiros, Sadi Berber, Francisco Schmidt, Hamilton Cordeiro, Álvaro Elpo e Moacir Iguatemi da Silveira. Convidamos-os para receber sua homenagem o senhor Luiz Carlos Dutra de Melo. Remador de grande superação e determinação como atleta e como pessoa, remador do clube de regatas Aldo Luz desde 1975, sendo um dos atletas mais destacados do clube. Campeão estadual em diversas oportunidades, além de ex-atleta da seleção brasileira de remo, campeão mundial de remo Master por oito vezes. Atualmente é membro do conselho deliberativo do clube de regatas Aldo Luz. Convidamos o senhor Carlos Alberto de Melo Dutra, o liquinho, neste ato representado pelos seus filhos, Carlos Alberto Dutra e Felipe Dutra, para receber sua homenagem. Carlos Alberto de Melo Dutra, exemplo de dedicação incondicional e motor para novas conquistas. Com 67 anos, é remador do clube de regatas Aldo Luz desde 1975, sendo um dos atletas mais vencedores do remo nacional. Campeão estadual brasileiro e do troféu Brasil em diversas oportunidades, além de ex-atleta da seleção brasileira de remo, campeão mundial de remo Master por oito vezes. Ex-presidente do clube de regatas Aldo Luz por duas oportunidades, como técnico, iniciou a escolinha de remo do clube de regatas Aldo Luz. Convido para receber sua homenagem, o senhor João Silveira. Dirigente e colaborador sempre atuante do clube de regatas Aldo Luz, remador da entidade desde o início da década de 60, participou de vários campeonatos pelo clube, se destacando como um dos dirigentes mais atuantes. Membro do Conselho Deliberativo do clube de regatas Aldo Luz por diversas oportunidades. Convido para receber sua homenagem, o senhor Elson Cardoso Pamplona. Portanto, será representado por o senhor Edson Pereira. Senhor Elson Cardoso Pamplona, grande remador e um técnico em embarcações de grande habilidade. Remador do clube de regatas Aldo Luz desde a década de 70, participou de diversos campeonatos pelo clube como remador e como dirigente. Se destaca como exímio trabalho de restauração e fabricação de embarcações de remo. Membro do Conselho Deliberativo do clube de regatas Aldo Luz por diversas oportunidades. Neste momento, convido para receber a homenagem, em nome do senhor Aderbal Ramos da Silva e Memoriam, a senhora Silvia Uepic da Silva e Anitta Uepic da Silva. Senhor Aderbal Ramos da Silva, um dos dirigentes de maior prestígio do desporto de Santa Catarina. Remador do clube de regatas Aldo Luz na década de 30, participando de equipes vencedoras em diversos campeonatos como dirigente. Se torna presidente do clube pela primeira vez em 1939, entrando para o seleto grupo de presidentes de honra do clube na década de 50. Participou dos maiores títulos do clube, se tornando um dos dirigentes mais respeitados do reino nacional, além de presidente do Conselho Deliberativo por diversas ocasiões. Faleceu em 1985. Convidamos para retornar à mesa as autoridades, senhor deputado estadual, senhor Roberto Salum. Neste momento, convido para fazer uso da palavra o representante dos homenageados, senhor Edi Leopoldo Tremel. Aplausos. 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 Obrigado. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, excelentíssimo senhor deputado Roberto Salum, proponente desta homenagem, senhor presidente do Clube de Regatas Aldoluz, Adriano Miranda, distintas autoridades aqui presentes, senhoras, senhores, aficionados do esporte em Santa Catarina, que nos honram com sua presença. Ao ensejo do centenário de fundação do Clube de Regatas Aldoluz, não poderíamos deixar de trazer a palavra de reconhecimento pelo muito que tem realizado. Esta sociedade esportiva realizou muita coisa em benefício, não só de Florianópolis, mas de Santa Catarina. A comemoração que é realizada neste recinto, fechado, como uma solenidade oficial, com limitado número de pessoas, muito embora das mais ilustres, deveria ser ampliada sob o céu aberto, estendendo-se por todo o território, a fim de que todo cidadão catarinense pudesse dela participar. Senhoras e senhores, os antigos druídas, ao cultivarem seus antepassados, postavam-se reverentemente à sombra de um nodoso e velho carvalho, acreditando ouvir no leve-se-se-ar da brisa ou no sopro murmuroso do vento, a voz imortal de seus antecessores. Igualmente, neste edifício, onde a cultura e os destinos do Estado se fazem sentir, ouço pelos salões o murmúrio de vozes dos fundadores desta sociedade que se ergueu em defesa dos valores esportivos rumo a um triunfo maior, a iniciativa louvável da fundação do clube, hoje centenário. Na imortalidade histórica que embalsama esses notáveis catarinenses, bailam de afra nas notas de uma musicalidade estranha e bela. Ouço as vozes dos tutelares, assim como a de seus leais idealizadores, Clóvis Viegas, Raul Simone e Aldo Luz, com o nome de Clube de Regatas Florianópolis, inicialmente. Sendo o primeiro presidente do clube, o desportista Antônio Coelho Pinto. Com o falecimento de Aldo Luz, filho do ex-governador, o clube passou a denominar-se Clube de Regatas Aldo Luz. A sociedade esportiva que nascera sob a égide de um destino que pouco a pouco iria se impor no cenário da prática do remo como exemplo de grandeza e do que pode resultar a união em torno de um ideal comum. Não só concedia oportunidade a que jovens viessem a praticar o saudável esporte do remo, mas onde a força da bandeira vermelha e branca estaria fadada a proporcionar destaque e glória ao Estado de Santa Catarina através de seus valorosos remadores e atuantes diretorias, pois a força de uma sociedade sempre repousará na vontade de seus fundadores e se prolongará pelos seus sucessores. Sim, nossas cores foram defraudadas drapejando ao vento nos pódios com uma sucessão de vitórias, uma insofilmagem, insofilmagem, referência no panorama desse esporte, cujas guarnições formadas por valorosos atletas. Souberam com esforço e muita dedicação a princípio um sonho transformar em fuziante realidade. Houve época em que o remo ocupava a maior parte do calendário esportivo e era amplamente divulgado pela imprensa falada, escrita e televisionada. Nas páginas que se seguem, aficionados, torcedores e a população em geral tomará conhecimento mais específico de uma trajetória gloriosa. Na realidade, uma tradição um século de profícua e longa existência de um clube que honra a sociedade florianopolitana, um verdadeiro baluarte do esporte e dos fortes, que, através de suas poderosas remadas, proporcionou e proporcionou e proporciona alegria e felicidade a uma sociedade a uma sociedade esportiva atuante como só em ser os remadores do vermelho e branco, o glorioso clube de regatas Aldo Luz. Mas tem mais. A exposição do clube de regatas Aldo Luz, cem anos, memórias do remo, aqui no Alde Andrada, proporcionará testemunho mais evidente do que minhas simples palavras. E quando me recordo da riqueza de Lauréis, a coroa de louros, sentimos-nos recompensados pelo nosso rigoroso treinamento, porque ali estava representado o triunfo alcançado para a glória do clube do estado de Santa Catarina. Momentos de emoções também se apoderavam da guarnição vencedora quando em terras estrangeiras, enfrentando guarnições reconhecidamente pelos seus feitos, alteando a voz com todo entusiasmo. Arrancávamos do peito arfante o tradicional ao Aldo Luz. Reporra, reporra, reporra. A Santa Catarina, reporra, reporra, reporra. Isso era repetido por nós. E assim íamos conquistando e sendo reconhecidos pelos nossos gloriosos feitos. dentre os quais passamos a citar alguns deles, porque o tempo aqui também não prestigia esta parte. campeonato mundial de remo em 2017, ele foi campeão. Campeonato sul-americano de remo, 1953, 1954, 1983, 85, 2009, 2010, 11, 14, 15, 16. troféu Brasil de remo em 1982, participação nos Jogos Paralímpicos em Pequim, 2008, Londres, 2012 e Rio de Janeiro, onde conquistamos também vitórias. Campeonatos estaduais de remo, fomos campeões, 1931, 32, 33, 50, 53, 55, 56, 47, 60, 71, 75, 82, 83, 84, 85, 86, 2008, 2016, entre outros. Desta forma, prossegue o clube de regatas Aldoluz em sua vitoriosa trajetória. Então, quando retornávamos orgulhosos do solo catarinense, com a medalha no peito, éramos recebidos em carreata pelo centro da cidade e aplaudidos pela população. Somos testemunhas disso. Este poderia ser o encerramento de mais uma vitória em terras estrangeiras. Elevado a alto bom tom o nome do nosso estado. Então, chegava o convite do governador para, no dia seguinte, sermos homenageados com um almoço no próprio Palácio Rosado, pois este era seu próprio nome. Francisco, Chicão, ele fazia os discursos, representando a classe. Uma comissão esperava a porta do majestoso edifício e participávamos juntos com o governador e demais autoridades ali presentes. Era um verdadeiro banquete. Era um reconhecimento do estado aos seus representantes no esporte dos fortes que, mais uma vez, elevaram a Santa Catarina aos píncaros da glória. Mas, algo inesperado estava por acontecer, tornando quase que impraticável o esporte que tantas glórias havia proporcionado ao nosso estado. E este incidente foi o aterro da Bahia Sul, a ilha de Santa Catarina, que a natureza levara milhares de anos para dar-lhe aquele harmonioso contorno insular e que também servia de palco para a prática do esporte do remo e competições à vela, foi surpreendida com o aterro da Bahia Sul e o centro da capital. Perdeu suas características, pois, em nome do progresso, havia necessidade de espaço, como se não tivéssemos todo o continente para oferecer aos ditames de uma modernização sem alma, de ferro e cimento. Este acontecimento repercutiu de forma desastrosa na prática do esporte, tão festejado naqueles dias áureos esportivos. no entanto, não houve solução de continuidade nos treinamentos. Os barcos passaram a ser carregados por terra, nos próprios ombros, dos remadores até a Bahia Norte. Tala dedicação dos remadores ao clube de seu coração. Mas, em 1979, o governo inaugura, no aterro da Bahia Sul, o parque náutico Walter Lang, que passa a ser sede do clube de remos de Florianópolis, sendo a garagem náutica número 2 destinada ao clube de regatas Aldoluz, para que, naquele local, os clubes de remos encontrassem mais conforto para a prática do nobre esporte, que, tantas glórias ao estado de Santa Catarina, haviam proporcionado. Aos que hoje conservam-se à frente na administração do clube de regatas Aldoluz, orgulhamos de aqui citar na pessoa de seu presidente, Adriano Miranda, que continua levando toda uma diretoria, uma administração a bom termo. Senhoras e senhores, autoridades que nos honram com sua presença, remadores, amigos, torcedores, homenageados, e aos representantes dos clubes náuticos Francisco Martinelli e clubes náuticos e aos representantes, os nossos mais sinceros e efusivos agradecimentos. Assim, a exemplo dos druidas que postavam-se silenciosos à sombra de velhos e nodosos carvalhos, em reconhecimento e para reverenciar seus entes queridos. Assim, também o clube de regatas Aldo Luz, no seu centenário de gloriosa trajetória, reverencia com maior respeito e gratidão a todos que contribuíram para essa exitosa e louvável jornada nos seus cem anos de existência. Obrigado a todos pela honrosa presença. Mais uma vez, porém, antes, convido a todos para prestar uma homenagem, reverenciar o clube nos festejos pela passagem dos seis anos, dos cem anos de existência e convido a todos para me aclapamar. ao clube de regatas Aldo Luz, reporra, 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 à Santa Catarina, reporra, reporra, reporra. Obrigado. convido nesse momento o excelentíssimo senhor deputado Rodrigo Minotto para fazer a entrega de homenagem ao senhor Odilon Maia Martins, e aí Obrigada. 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 Obrigada a toda a comunidade que veio prestigiar o evento. Primeiro, eu queria agradecer a presença de todas as pessoas aqui que vieram, numa expressão de mostrar a representatividade que o Remo ainda tem para a cidade. E para o nosso Estado, levando sempre um simbolismo que o esporte tem que ter para a juventude de hoje. Hoje, não vou me demorar, só queria falar de dois assuntos bem importantes que são bem pertinentes. A gente nunca esquecer de que quem faz o clube, que quem faz esse clube ter 100 anos, que faz a gente ter aquela exposição toda lá fora, com aqueles troféus, com aquelas fotos, são todos os remadores, dirigentes e os anônimos que não estão aqui, que já passaram por aqui, mas que deixaram, de alguma forma, sua marca. Estamos nesses 100 anos, graças a esses anônimos que, desde lá de 1918, de alguma forma, deram um pouco de si, deram um pouco de seu tempo para transformar o clube em um clube de vanguarda, em um clube que, desde suas origens, sempre tem mostrado como seus principais princípios educação, responsabilidade e também apego com o que é nosso, com a nossa comunidade, com os nossos valores, que são importantes para a nossa sociedade, para as pessoas no dia a dia. Queria finalizar com a vanguarda de dizer que o clube de regatas Aldo Luz foi o primeiro clube a receber uma pessoa, um atleta negro, foi o primeiro clube a receber pessoas com portadores de necessidades especiais, para atletas, foi o primeiro clube a abrir a escolinha de remo para a comunidade, foi o primeiro clube que ainda se mantém com o remo na escola, levando aos jovens de escola pública do nosso estado e do município o programa de remo gratuito para essas crianças poderem estar utilizando e estar aprendendo a modalidade. Queria finalizar dizendo que esses 100 anos tem um pouco de todas as pessoas que estão aqui e um pouco dos anônimos, como eu falei inicialmente, que não estão, mas que, de alguma forma, deixaram algum legado que vai ser falado por nós daqui a alguns anos ou essa sessão aqui nos lembrará de quão grande é o nosso clube. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Neste momento, teremos a apresentação de um vídeo em homenagem ao senhor Sadi Berber. Quando é que o senhor começou a se interessar pelo remo? Como eu era comerciante, tinha um que chamava representante. Ele vendia das fábricas para nós. E ele era interessado no remo. E um dia ele pegou os amigos dele e conseguiram fazer cada clube uma regata para levantar o remo. Isso foi em 1947. A primeira regata até eu não vi. Mas, entre uma e outra, eu chamava Oscar Peschi. O Oscar disse, Sadi, você não quer remar lá no clube, lá, coisa? Eu disse, ô Oscar, pode ser. Aí, então, vai domingo lá, né? Era esse clube, já? É, clube de regata ao do luxo. Era lá atrás do Hotel Royal. Aí, peguei meu calçãozinho e coisa, fui. Fiquei parado na esquina, coisa. Aí, o Oscar me chamou. Vem cá. Me botaram numa ioli. Ioli era um tipo de barco, bem bojudo. Ioli francesa. E me botaram lá, me deram uma coça. Porque, é claro, garotão, pensando que era o bom, que era o grande, né? Me botaram na proa, me trouxeram. Lá, onde hoje, onde é a fônica lá, lá. De lá, me trouxeram aqui embaixo da ponte. De baixo da ponte, lá no Bom Abrigo. Do Bom Abrigo, tinha uma boia chamada Boia Preta. E tinha a Boia Vermelha, que limitava o canal sul. Da Boia Preta, da Boia Vermelha. Da Boia Vermelha, me trouxeram aqui, onde hoje tem a Casa da Água. O senhor remando. Aguentou o tranco? Olha, eu aguentei. Naquele momento. Mas quando me mandaram saltar na praia, não se aproveitava nada. A mão estava toda cheia de calos, sangrentos. Calos sangrentos. A planta do pé, ela viu o cocanhar todo reventado, por causa da cocanheira, que era de couro, era de aço. O carrinho estava ao contrário, me comeu aqui atrás. Depois de quanto tempo de o senhor ficar todo machucado, o senhor resolveu remar de novo? Ah, quando eu pude sarar, né? Quando eu sarei. Ah, já foi? É. Mas eu gostei. E, já, desde esta época, o Alírio disse que foi meu primeiro amor. Aliás, minha mulher ficou muito brava com ele por causa disso, né? que não adiantava ela reclamar, porque o remo foi meu primeiro amor, e eu não podia largar o remo. O que é? Não, sabe? Verde é um que fez alguma coisa de bom, porque a gente tem que fazer as coisas boas, né? Se houve alguma coisa ruim, foi sem pensamento. mas é um espelho para atleta. Pode ficar certo nisso. Daqui a muitos anos ainda, quando eu me for, ainda vou falar ainda. E, neste momento, convidamos para fazer uso da palavra para um dos homenageados desta noite, senhor Francisco Schmidt. Obrigado. Eu queria deixar esse papel aqui, ou tiro a folha. Tiro isso. Melhor assim, né? Isso. Tá bom. Com o Sadi, voltamos ao passado. Excelentíssimo senhor presidente desta sessão solene, deputado Rodrigues Minotto. E Roberto Salum, enquanto deputado, comprou a ideia e viabilizou a solenidade neste local, nobre e solene. Demais autoridades presentes, já nominadas pouco antes. Digníssimo presidente do Clube de Regatas Alto Luz, Adriano Miranda, e André Arthur Dutra, coordenador das festividades idades do centenário. Amigos e admiradores do esporte do Remo e demais aqui presentes. Aos 84 anos de idade, ver-se envolvido em evento desta magnitude, quando se festeja o centenário do Clube Aldo Luz, com homenagem aos seus dirigentes e atletas de todos os tempos, causa emoção intensa a mim e companheiro das empreitadas pretéritas, podendo colapsar até corações. A idade avançada traz consigo desejo de reconhecimento e estima da parte da comunidade, em vista de feitos praticados por quem seja, em favor da pátria. O tempo passa, a memória acompanha. Rememorando feitos do passado, quase esquecidos, sentimos revigorada nossa autoestima e amor pela vida. Voltemos aos fatos concretos. Edson Westphal, aqui presente, nasceu em Braço do Norte, filho de empresário local. Este que vos fala em Angelina, filho de curtidor de couros, Hamilton Cordeiro, nascido em Florianópolis, filho de funcionário qualificado da firma Hoepke, e Cairi Sadi Berber, filho de abastado comerciante da conselheira Mafra. Este quarteto alcançou alto nível técnico. Desculpa. Desculpa, desculpa. Na constelação do clube, conquistando grandes e emocionantes vitórias estaduais, campeonatos brasileiros, e suprema glória, campeonato sul-americano de remo no Peru, praia de Calhau, costa pacífica. Falamos da década de 50. O quarteto e dupla de Santa Catarina, do Aldo Luz, parte da seleção brasileira, lavou a alma, vencendo dois páreos na mesma competição. O páreo de abertura do campeonato, o 4-com, integrado por Hamilton Cordeiro, Chicão, como era conhecido, e mais Edson e Sadi Berber. Nossa vitória foi a primeira alegria para o Brasil. Decorrida uma hora, o quarto páreo de dois com, entraram na raia os mesmos Edson e Chicão, nem refeitos da refrega anterior. Vencemos os argentinos pela segunda vez. dois páreos dificílimos, o primeiro contra argentinos vitoriosos do campeonato europeu na categoria 4-com, de onde acabavam de chegar. O segundo contra mesmo os argentinos vencidos, como vimos. O duelo contra os feras, foi dramático em toda a sua extensão. Edson e Chicão, hoje únicos sobreviventes daquela epopeia sul-americana, sagraram-se, assim, campeões duas vezes no mesmo dia. Duas únicas vitórias do Brasil no campeonato, tendo por timoneiro o grande Álvaro Elpo, o grande Álvaro Elpo, daqui mesmo, da Rita Maria. Este fazia dobradinha com seu igual, Moacir e Guatemi da Silveira, chamado o Rei da Reta, a ser mantida pelo barco ao longo do percurso até a chegada. Ambos timoneiros de primeiríssima técnica, alternando-se no comando das guarnições em diferentes corridas. Voltaremos a eles mais adiante. Santa Catarina explodiu, de modo especial à capital, via onda curta da Rádio Continental do Rio, especialista em esportes, em cadeia com a maioria das emissoras catarinense. Televisão engatinhava antes dos primeiros passos. Abro parênteses para algumas peculiaridades sobre esta dupla Edson e Chicão. Treinávamos duas vezes ao dia, o 4 com pela manhã cedo, inverno ou verão. Menos dias de chuva e às segundas-feiras. Dois com, fim da tarde, em absoluta assiduidade. Edson e eu passamos boa parte das nossas vidas por alguns anos, fazendo todo dia a mesma coisa, remar, remar, remar a exaustão. Tornamos-nos verdadeiras almas irmãs, por assim dizer. Pensávamos da mesma forma e, como tal, agíamos. Remava-se sem parar sobre aquilo que estávamos fazendo, quietos, refletindo ou sonhando. Advinha daí grande paz interior com a mais remota ausência de algum estresse a nos atingir. numa corrida valendo o título, haveríamos de estar atentos com olhos bem abertos. Com o nosso 2 com, era assim, remo dentro d'água, movido com força necessária a nos conduzir para grandes vitórias. Era repousante. em termos de financiamento, em termos de financiamento, ninguém superou o maior benfeitor do clube, o doutor Aderbal Ramos da Silva, ao doar flotilhas inteiras para o clube. Costumava batizar esses barcos com o nome das filhas Anitta e Sílvia e a esposa Dona Ruth. O barco a oito remos, o mais importante, levando seu nome, tentou empugnar. A direção do clube, agradecida, fez prevalecer sua imposição. Anos depois, Irineu Bornhausen, fervoroso aldista, mandou importar da Alemanha frota completa de todos os sete barcos empregados numa competição oficial à época. O Aldo Luz sempre foi clube apolítico, onde esses poderosos personagens, por mero acaso, se encontravam no fim do dia, enquanto se recolhiam na penumbra aos fundos da garagem dos barcos, conversando, não se expondo à curiosidade pública. Ninguém os perturbava. Recordemos agora os dirigentes do dia a dia, onde destacamos a figura inesquecível de Nicolas. Foi defensor dos interesses nas decisões importantes da diretoria. A equipe nunca se esqueceu do baixinho querido, incorporando o grande homem Moacir e Guatemi da Silveira, já apresentado antes como timoneiro, aqui tratado como jornalista correspondente do Estadão de São Paulo para todo o Estado, acumulando tudo como integrante da diretoria. pela baixa estatura, magro que era, pouco peso, muito vivo e esperto em estratégias de procedimentos táticos, durante o trajeto do barco em competição, arremar com fúria ao longo do percurso de dois mil metros de raia. Foi repetidas vezes campeão brasileiro em inúmeros diferentes campeonatos locais, afora competições em outros estados. Vale a mesma informação, com todas as letras, ipsis literis, para Álvaro Elpo, este único timoneiro bicampeão sul-americano. Aos demais dirigentes do dia a dia daqueles tempos, dirigimos-nos em homenagem póstuma, em particular aos dois companheiros mais chegados das jornadas narradas, tomados pela emoção e saudade de Hamilton Cordeiro, Sadi Kairis Berber e os timoneiros Moacir e Álvaro, pela excelência de caráter em todas as vitórias e fora delas. Doutor Aderbal Ramos da Silva, o grande patrono, o grande patrono, Nicoluz, o maior amigo, sempre nos convidando ao fim dos treinos, para folguedos e degustações de qualidade disponíveis na cidade, patrocinando-nos. Eurico Externo, Eurico Externo, corretor da Bolsa de Valores, do qual fui preposto, foi o mais longevo presidente do clube, conduzido com grande competência, e ainda Dudu Rosa, do Empório Rosa, agraciando-nos com finos produtos gourmet da sua loja, importados. A lista seria longa, mas pouparei os ouvintes. Terminando, dirijo-me a família, a começar pela dedicada esposa, Heloísa da Luz, por 52 anos convivendo ao meu lado, dando-me maravilhosas filhas, Elise, Betina e Heloísinha, trazendo para a família os gêneros Saulo, Sávio e Rodrigo, multiplicando a linhagem com os netos João Victor, Beatrice, Antônia, Robertinho e Heleninha, que floresce em meu jardim no outono da vida. Por fim, para não apresentar-me sozinho nesta quase longa catilinária, convido o Edson Westphal, meu grande amigo, meu irmão e companheiro dos grandes feitos conquistados em comum, peço que se achegue para o abraço público caloroso, realimentando nossa grande amizade que sempre nos uniu. Para todos, o reconhecimento carinhoso pela presença. desejo-lhes muita sorte. Muito obrigado. aplausos agora abro o braço, abro o braço para lá. Obrigado, Edson. Tudo bom? Esse cerimonial convida, nesse momento, para fazer uso da palavra, o senhor Roberto Salum, o proponente deste ato solene. Senhor presidente, meu querido irmão, camarada, Rodrigo Minotto, escolhi o amigo porque fui o deputado, nesses três meses que passei aqui, que de mais oportunidade me deu para participar da Comissão de Justiça. A nominata já relatada aqui tem a honra de agradecer o meu chefe de gabinete, Sandro do Herval. Graças a ti, tenho essa felicidade de ver tantos cabelos brancos, tanta história, tanto calo e tanta juventude. E sinto também, e gostaria de agradecer nessa oportunidade, o meu querido Tony do Sobralha, no qual houve o meu chamamento, me ajuda a fazer a festa que eles merecem. A nominata aqui, e gostaria de dizer em público, se uma das coisas que eu me revelei nesses três meses foi com relação à minha revolta a esta casa, e manifestei que não tinha o desejo de retorná-la. E, com isso, desejo que o minuto volte no nosso lugar. Porque uma casa como esta, com todas as condições, que quase ninguém tem a metade, esquece de fazer pequenas homenagens que pode se tornar grande. Esse momento é um, meu querido Roberto Alves, no qual eu sou fã incondicional. Roberto, é triste ver uma casa esperar 100 anos para homenagear aqueles que estão lutando, tirando do tráfico, dando esporte. A ausência do município, a ausência do governo, e eu queria deixar essa marca, no meu último ato, de pedir escusas aos senhores, por o nosso parlamento, às vezes, ser fraco, omisso. O povo que está esperando é mudança. O povo que está esperando é esses exemplos. E, olha, meu querido minuto, queria fazer um apelo a ti, de uma pessoa que eu me identifiquei e no qual eu voto em ti. Faça homenagem aos outros dois clubes. O clube e regata Aldo Luz já nos deu um exemplo aqui, de simplicidade, nos fez a emoção. Faça dos outros dois minutos. Você é titular da cadeira. A nossa passagem aqui, ela foi rápida, mas eu tenho orgulho de dizer que fui um dos deputados que mais fiz projetos. E tenho orgulho de dizer que os cabelos brancos aqui nos comovem. E peço escusas a vocês, a cada um que tem a sua história, de só nesse momento ser relembrado. Vou sair com a consciência tranquila do dever cumprido de mostrar que político não é só aquele que pensa no final do mês um gabinete cheio de assessores, mas que faz alguma coisa em prol da nossa comunidade. E tenho muita moral para dizer isso, porque eu disse, aqui eu não volto. E quem diz que não volta é porque tem vergonha. E quem tem vergonha, faz de exemplo. E que esta casa aprenda a fazer mais pelo meu povo. Obrigado. Neste momento, convidamos para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor deputado estadual, Rodrigo Minotto. Meu boa noite a todos e a todas que nos acompanham nesse ato solene do dia de hoje. Nossos cumprimentos pelas suas presenças. Quero aqui inicialmente cumprimentar o meu amigo e sempre deputado Roberto Salum e agradecê-lo pela distinção de me conceder no dia de hoje essa grande homenagem a todos aqueles que aqui foram homenageados. Minha saudação ao presidente do Clube de Regatas Aldo Luz, o senhor Andreano Miranda, ao senhor coordenadão da divisão de alunos da Escola de Aprendiz de Marinheiro de Santa Catarina, capitão tenente Carneiro, neste ato representando o comandante capitão da fragata William dos Santos, ao senhor vice-presidente da Federação de Remo de Santa Catarina, neste ato representando ao presidente Carlos Alberto de Mello Dutra, ao presidente da Associação das Federações Esportivas de Santa Catarina, senhor Frederico Leite, ao senhor presidente do Clube Náutico Riachuelo, Antônio Farias Filho, ao senhor jornalista esportivo do Grupo NSC, senhor Roberto Alves, ao senhor vice-presidente do Clube Náutico Francisco Martinelli, Valmir Brás da Silva. Quero aqui também cumprimentar e parabenizar a todos os oradores que me antecederam, ao senhor Edi, ao senhor Francisco, ao senhor André, que fizeram uma grande manifestação por tudo aquilo que vivenciaram ao longo desses anos na atividade do Remo para Florianópolis e para o nosso estado de Santa Catarina e também para o nosso país. Eu inicio a minha fala afirmando que Santa Catarina tem um litoral privilegiado e convidativo a práticas de esportes, o mar abençoado por Deus. É no tecido esgarçado do mar que a prática do Remo se inscreve em contínuas passagens, em competições ou simplesmente viagens prazerosas nas ondas da arrebentação. O Remo é um dos esportes mais antigos e tem fortes tradições, pois existe desde a antiguidade. Ganhou caráter de esporte com os ingleses no século XIX, a partir da criação de clubes às margens do Rio Tamiza. Em 1936, o então presidente Getúlio Vargas assinou o decreto que reconheceu o Remo como esporte nacional. O Remo integra hoje os programas de todos os Jogos Olímpicos e tem reconhecimento em eventos nacionais e internacionais, contribuindo para a melhoria das relações entre pessoas e nações, consubstanciadas nos ideais da paz, da amizade, da justiça e da ajuda mútua. Além disso, a prática do Remo tem por princípios a determinação, o respeito, o espírito de equipe, a responsabilidade e a integridade. O Remo se constitui um esporte para qualquer idade, porque representa uma atividade competitiva e recreativa, por excelência, independente de idade, gênero ou habilidade, e tem um papel importante na gestão sustentável dos recursos naturais e sociais. Inspirados nas potencialidades dos mares de Santa Catarina, especificamente de Florianópolis, um grupo de atletas fundou, em 1918, o Clube de Regatas de Florianópolis, que posteriormente passou a se chamar Clube de Regatas Aldo Luz, em homenagem ao Aldo Firmino da Luz. Lá se vão cem anos. Este ato solene, realizado hoje pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina, em comemoração aos cem anos do Clube de Regatas Aldo Luz, se inscreve no reconhecimento das pessoas que contribuíram e incentivaram este esporte no nosso Estado. Por isso, mais do que justa, deputado Salom, mais do que justa, é inspiradora às gerações mais jovens de nossos atletas. Parabéns, pois, a este clube, que acumulou tantas vitórias e tantas medalhas e faz parte da história esportiva de Santa Catarina, especialmente de Florianópolis. Parabéns a todos os homenageados, pelo seu protagonismo e contribuição ao remo de Santa Catarina. Parabéns aos remadores e dirigentes do Clube de Regatas Aldo Luz. Muito obrigado a todos que aqui foram homenageados, a todos que aqui participaram deste ato. Meu cumprimento especial, mais uma vez, ao deputado Salom, que deixou aqui, nesta Casa Legislativa, a sua forma de agir, a sua atitude e um homem que fala a verdade. Parabéns e uma boa noite a todos. E, neste momento, este cerimonial convida a todos, para, em posição de respeito, acompanharmos a execução do hino de Santa Catarina. Atenção e uma boa noite a todos. Sagremos num mino de estrelas e flores, num canto sublime de glória e zeus. As festas que os livres, frementes de verdores, se relebram nas erras gigantes da cruz. Música Oh, oh, mais epopeias, fuja a luz da redenção. Música 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 Música